Olá, meu nome é Roberto Sorrentino, eu sou advogado e atualmente estou aposentado como funcionário público federal, pela Receita Federal, onde trabalhei por 34 anos. Eu gostaria de dizer como é que está sendo o meu curso de mentoria com o professor Tiago Lacerda. Bom, eu conheci o Tiago há três anos quando fiz com ele um outro curso, Viver de Ações. Foi espetacular, pois eu nunca tinha investido em ações e foi minha primeira entrada na Bolsa de Valores que eu tive muito sucesso, por sinal. Atualmente estou na metade de um outro curso com ele, que é o de mentoria, onde estamos aprendendo a investir nos Estados Unidos e em outras bolsas globais também, de outros países. Para mim está sendo maravilhoso, eu estou praticamente realizando um sonho, investir fora do Brasil. E o professor Tiago é incomparável, ele tem uma didática maravilhosa e para mim, eu já o considero um grande amigo. Parabéns, Tiago, e muito obrigado pelo curso. Parabéns. Obrigado.